O projeto de videoaulas é importante por dois aspectos. Primeiro, na questão econômica, que a gente pode capacitar um número bem maior de servidores, com um custo menor, e segundo pela abrangência, porque com a videoaula você pode ter um número ilimitado de inscritos e atender um número bem maior de servidores. Surgiu inicialmente pela necessidade de trabalhar a questão da inclusão. A universidade já trabalha a inclusão com os estudantes, com os alunos, e nós sentimos necessidade de trabalhar isso com os servidores, porque nós também atendemos, como servidores, atendemos os alunos, então há necessidade de capacitar as pessoas para lidarem com esse público. A universidade é um programa de inclusão, esse programa é voltado para os estudantes, nós temos estudantes, temos professores, inclusive, e nós, servidores, precisamos nos capacitar para lidar com essas pessoas, para recebê-las no nosso local de trabalho, para encaminhar as coisas necessárias ao desenvolvimento das suas atividades aqui na instituição. Então, pensando nisso, nós resolvemos usar como programa piloto, o primeiro programa, o curso de Libras. Então, Libras 1, que nós oferecemos, já oferecemos há algum tempo, totalmente produzido na universidade, por servidores da universidade, colegas nossos, e com o professor Jorge, que é o artista principal da fita ali. Então, sejam todos bem-vindos e vamos ter uma amostra grátis daquilo que vocês vão ter acesso como servidores. Olá! Bem-vindos ao curso de Libras Básico. Eu sou Jorge Fortes, esse é o meu sinal em Libras, e eu serei o instrutor de vocês nesse curso. Essa sigla, Libras, nada mais é do que a referência para a língua brasileira de sinais, e é a língua oficial da comunidade surda brasileira. Esta língua, Libras, está amparada pela Lei 10.436, de 2002, e pelo Decreto 5.626, de 2005, dois feitos importantíssimos para reconhecer essa língua como oficial para a comunidade surda brasileira. E, afinal de contas, quem são os surdos brasileiros? Então, por que é importante a comunicação das línguas sinais aqui na universidade? O que é que isso implica? Professores de modo geral, e também técnicos, às vezes nós, como surdos, temos que ter acesso a alguns setores, e não há comunicação para nós nesses locais. Porque não há lá quem saiba a língua de sinais. Por exemplo, na biblioteca, ou no resumo, no DAA, não tem técnico disponível nesses departamentos. Então, realmente, para nós é difícil. Isso porque falta um pouquinho de responsabilidade nessa questão, de a maioria começar a aprender mais a língua de sinais e desenvolver. Por exemplo, se eu for em algum local, todos estarão lá conversando, já vão me crescer, e eu fico escolhido, né? Isso dá até uma aflição da nossa parte. Então, de fato, é complicado isso. Então, tem que ter desenvolvimento na aprendizagem da língua de sinais, mas comunicar com os surdos. Queremos uma universidade onde os surdos e ouvintes sejam iguais, sem exclusão, e se um ser melhor do que o outro. Geralmente, de fato, acesso e respeito à acessibilidade aqui na universidade. Isso é necessário. Entenderam? Nós temos agora o compromisso nosso, porque a inclusão não se faz só com a oportunidade de entrada na UFIS. A inclusão, para ela ser, de fato, concretizado, é preciso que a gente tenha, dê condições à permanência, e a que esse aluno se forme, conclua esse processo. Então, é simples, depende de nós. Nesse momento, a Projeb está dando uma grande oportunidade a que nós cumpramos com o nosso papel. De fato, perceber, olhar e compreender que o ser humano com surdez existe. Não é o reitor, nem a vice-reitora, nem a pró-reitora. Somos todos. Cada um é contribuindo de alguma forma. Eu não sei Libras, mas eu vou procurar compreender. Mesmo que eu não domine, eu tenho que ter um intérprete nos departamentos, nos centros. Senão, de fato, a gente não concretiza a inclusão. Isso vai ser muito importante para a universidade. Primeiro, economia. Nós vamos ter esse videoaula aí por cinco anos, garantido. E assim, o próprio servidor poder interagir mais com o professor. Então, vai ser um ganho para a universidade muito grande e a gente vai poder capacitar maior número de servidores. E começamos com o curso de Libras, porque o curso de Libras é a questão da inclusão, a universidade prima pela inclusão. E nós, atendendo e colaborando também com a universidade, resolvemos lançar esse curso de Libras como o primeiro. Nós estamos iniciando com dois cursos. O primeiro é o de Libras, como nós já falamos, pela importância que tem. E o segundo de programação Android, que também é extremamente importante por se tratar de uma ferramenta utilizada por todos. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto